E aí pessoal, SuperTimurti aqui trazendo mais um vídeo, nós estamos aqui de volta em CSGO, fiscalização, caçando hackers, Super360 no Scope, desde que eu não voltei com essa série, o pessoal tem pedido mais cara, mais e mais e mais, e eu estou trazendo de novo, porque eu gosto, até que é legal ver os cara e reportar os cara para ver se eles se ferram, né, então vamos lá, vamos lá, famoso mapa das T2, famoso mapa dos desgraçados, burro, bezerro, emo, gato, foca, vamos ver, foi, é, morreu de primeira aí, se fosse hack mesmo eu tinha matado, vamos lá, aquele negócio né, do cara ativar ou não ativar também, Flamingo já tomou uma de revesgueio ali, para ficar ligado, preocupante, 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 bem preocupante, com a impressão minha ou loucou na cabeça do cara, vocês viram cara, tipo parece que meio que fincou na cabeça do cara, assim, pá, ficou, trancou na cabeça dele, esses negócios de, de ficar parado assim, às vezes cara, olha, é complicado tá, que é, meio que incrimina um pouco o cara, esses negócios de ficar parado assim, e também é, também tem que ver pelo pegar ou não pegar a bomba, o cara não pegou a bomba, qualquer outra pessoa que tivesse ficado por último, teria pegado a bomba, é, vamos ver, tá parado, ó, de novo cara, de novo, parado de novo, olha, complicado tá, complicado, esse cara ali no fundo, metralhando, ó lá, o cara do fundo, o cara botou a cara no fundo e matou, a não ser que esse flamingo seja amigo do cara, mas tudo bem, mas o cara foi inteligente, o cara botou a cara e voltou, olha lá, não foi essa, e não tava mais ativado o hack, cara, vou botar isso em câmera lenta pra vocês verem, na moral, deu pra ver uma, uma, tipo, ele atirou, mas parece que a mira não subiu, a mira não se mexeu, parece que ela manteu parada na, na altura da cabeça do cara, foi muito estranho, HS, novidade, né, meu Deus, que cara burro, uou, 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 vamos ser sinceros que o time deles também, né, pra não perceber que tem um cara atrás atirando ali, foi, foi bem burricinha, hein, tá, vamos dar uma olhada aqui, os caras tão indo lá pro fundo, vai dar cara, um, dois, três, cara, não tá, não tá, esse cara tá de, a embute, pelo menos, parece que os embutes que eles têm, é mais ou menos um embute que os caras escolhem quando, quando vai, tipo, na verdade, não escolhem, mas parece que quando a mira tá perto do corpo do cara, ele meio que loca, porque se estiver meio longe, vai ficar muito claro, tá ligado, caramba, o Flamingo matou todo mundo ainda, no HS ainda, eu acho que o Flamingo tá com esse cara, certeza que tá, ah, não, o cara tá dando, tá varando, uou, 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 o cara tava varando certinho onde o maluco tava, cara, realmente, ele é, auxílio de mira em bote, cara, evidente acima de qualquer suspeita, auxílio visual de wallhack, cara, com certeza, velho, não tem como, outro tipo de auxílio externo, cara, eu vou botar, uso de qualquer outro tipo de auxílio externo, e antijogo, vou botar prova insuficiente, porque, cara, realmente, tá, ficou uns negócios meio, tipo, realmente, o que me pegou foi aquela hora que ele foi atirar no cara, e, tipo, ele começou a atirar perto do cara, e, tipo, a mira dele não subia, não ia muito pra cima, nem pra baixo, nem se mexia pros lados, ficava certinho na altura da cabeça do cara, sabe, então, tipo, cara, eu realmente tenho certeza que esse cara é hack, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de me seguir no Instagram, que vai tá aparecendo aqui na tela, eu trago esses vídeos porque a galera gosta muito que eu traga, então, é isso aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, e, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.